Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, viu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed ou Antiformática. Pessoal, eu fui ontem a um alocador de equipamentos, né? Para a construção civil, aqui na nossa cidade. E acabei tendo que alugar esse martelete, né? Ou rompedor de 5kg, tá? Para quê? Para eu poder fazer esse trabalho aqui. Eu estou retirando, gente, esse mármore, tá? É um piso porcelanar muito bonito. Aqui, depois eu vou regularizar. Nós vamos assentar aqui um porcelanato. Eu acho que é porcelanato que o preto vai comprar, né? Não sei bem ainda, né? Mas, enfim, todos os revestimentos das paredes foram retirados manualmente, tá? Dos banheiros também. E alguns pontos ficaram sem sair. Hoje eu quero ver se amanhã, amanhã, no caso, né? Eu retiro com esse martelete, tá? Aqui eu comecei, pessoal, a quebrar esse material com uma teladeira, com um ponteiro, né? Inclusive, bem afiado o ponteiro, foram afiados, né? E só que, além de ser um trabalho mais demorado, desgastante, né? A gente acaba aí, de certa forma, até chegando no final do dia, a gente, os braços doendo, né? Então, eu acredito assim, gente. Às vezes você vai investir, por exemplo, você vai adquirir, comprar uma ferramenta como essa ou alugar, tá? Isso pra você é uma grande vantagem, tá? E eu confesso que eu sou meio bruto, sabe? Às vezes eu vou fazer concreto, eu faço na mão, né? Vou arrebentar uma parede, vai na mão. O uso do martelete tem que saber aplicar o uso dele no qual você pode estar utilizando. Você pode, de repente, pegar um local que tem encanamento, você pode estourar tudo, rede elétrica, né? Então, tem que ser bem estudado pra você utilizar a ferramenta. Mas a ferramenta é uma ferramenta muito boa, tá? É prática e devemos também saber usar, tá? O que acontece? Esse pedacinho aqui, pessoal, eu retirei no martelete e estou utilizando o ponteiro. Tá? O ponteiro, nessa situação, é mais fácil. Tá? A teladeira que veio pra mim, eu vou cortar esse rodapé. Esse material eu chamamos de grande elétrica. Esse material aqui, ó. Esse material aqui, material muito duro. Antigamente se usava muito. Você pode observar como, né, um serviço artístico, né? Mas aqui vai ser feito algo mais moderno. Eu gastei aqui, pessoal, esse pedacinho aqui, trabalhando tranquilo, sem forçar a ferramenta, sem forçar a minha pessoa, né? Eu gastei 21 minutos. Se eu fosse fazer isso aqui na mão, né? Só o fato de eu ter começado a quebrar lá pra dilatar aqui, eu tinha passado a lixadeira, eu só ali eu gastei acho uns 10 minutos ou 15 minutos. Um pedacinho assim, uma faixinha de 15 por... Não dava um metro, né? Então, assim, vamos colocar aqui, 2, 4, 6... Vou gastar aqui uma hora e vinte, duas horas no máximo. Eu vou gastar pra gente, é essa aqui. Porque eu gasto três horas, né? Eu tenho outros banheiros pra retirar. Então, assim, mesmo assim, gente, é vantagem. Tá certo? E se você... Essa ferramenta aqui, segundo o contrato, ela custa cinco mil reais, tá? Mas acredito que na internet você consiga achar com o preço mais em conta aí, né? E ela 220, claro, outra coisa. Não utilize ferramentas de uma tensão em outra, por exemplo. Se você tem esse martelete 220, utiliza na tensão correta. Claro, se você pegar esse aqui, o 110, o 220, você queima, né? E só que tem alguns macetes, algumas dicas pra você trabalhar com essa ferramenta aqui. Primeiro, existem pessoas que quando elas estão quebrando, né? O... Retirando, né? O material do chão, da parede. Elas deitam em cima da ferramenta forçando. Não é assim que trabalham, tá? Outra coisa. Eu vou retirar, por exemplo, aqui aquele revestimento. Eu vou retirar, por exemplo, o concreto. O que que eu faço? A gente sempre trabalha de lado, tá? Você consegue uma dilatação melhor, tá? Outra coisa. Nunca faz isso com a ferramenta assim, tá vendo? A pessoa tá retirando ali o material, né? Aí ela faz isso aqui. Ela puxa a ferramenta pra levantar o concreto ali ou levantar algo que ele seja retirando. Não faça isso. Você pode unificar a ferramenta, tá? Meu filho vai filmar aqui agora. Como é que a gente utiliza essa ferramenta de maneira correta, tá? Eu estou utilizando um óculos. Em certa situação, você utiliza uma máscara. Mas aqui não tá vazando tanta poeira assim, tá? E aqui é importante a gente entender que a ferramenta tem que ser utilizada e respeitada pra você não forçar e queimar. Qualquer ferramenta elétrica, a gente tem que saber utilizar. A maioria dessas ferramentas aqui, quando ela chega num ponto que ela esquenta, ela automaticamente desliga. Tá certo? Essa aqui esquentou, mas a gente está trabalhando propriamente sem forçar. Primeira coisa. Aqui nós temos a juntas, né? Bota pra gente aqui. Nós temos a juntas, tá? O que que eu procuro fazer? Vamos lá? Aqui. Aqui. O que eu procuro fazer? 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 Vamos lá. 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 Sempre na diagonal assim. Evite atrapalhar sempre assim. O que acontece? Você picotando para baixo, você não consegue com essa vibração desplacar esse material. Por exemplo, por exemplo, aqui. Presta atenção. Vamos lá. 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 Vídeos. Tchau, tchau.